Se faz favor, Sra. Secretária de Estado, pode ser aqui o Conselho de Alonso, e eu fico aqui, é ela também. Ah, muito bem. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite para aqui estar e espero que se consigam esclarecer, enfim, aspectos, dúvidas ou o que possa haver. Eu vou fazer uma pequena intervenção, talvez até inferior aos 15 minutos, e de acordo com o tema que é proposto e que estamos a falar, sobre a escola no contexto da comunidade, é obviamente inevitável pensar desde logo em três eixos dessa comunidade. As autarquias locais, em especial os municípios, mas não só, as freguesias também, os pais e outros parceiros da comunidade local. E sem prejuízo ir tocar estes três aspectos, gostaria de me centrar mais no primeiro e na questão da descentralização, que aqui já foi introduzida pela Sra. Deputada. Muito já tem sido falado até na comunicação social a propósito da questão da descentralização na área da educação. É objetivo do programa deste Governo o reforço das competências das autarquias locais e a área da educação, até porque tem tradição nesta matéria, como todos os presentes sabem, é uma área em que, de facto, será a orientação deste Governo a aprofundar essa descentralização. Mas quando se fala em aprofundar a descentralização, é preciso pensar modelos, é preciso pensar soluções, e há muitas vertentes para essas soluções. A primeira nota que eu queria, muito brevemente, dizer é que, até de uma perspectiva de quem, pela sua formação, não consegue deixar de fazer uma análise, até de enquadramento jurídico desta matéria, é que nós encontramos hoje um modelo com grandes diferenças, com grandes zonas de sobreposição, com geometrias variáveis em diferentes setores e com grandes disparidades, resultando de diferentes vagas de descentralização que foram ocorrendo em 84, 86, com a lei de bases do sistema educativo, depois a lei de, fez o quadro das transferências para os municípios em 99, depois o diploma de 2008, que criou dois modelos, um modelo de transferência legal e um modelo de transferência contratual, com a primeira leva, permitam-me a expressão, dos chamados contratos de execução, e toda esta sucessão de diplomas, culmina em fevereiro do ano passado, com o diploma de 2015, que ainda criou um novo modelo, que é o modelo dos contratos interadministrativos, que tem hoje 15 experiências de piloto, cujo primeiro ano letivo termina agora, no fim do ano letivo 2015-2016. E o que é curioso é que todas estas vagas de modelos, estes diferentes modelos, foram-se sobrepondo e não substituindo. E, portanto, isto cria aquilo que se encontra quando se pretende analisar isto, e uma das coisas que o Ministério da Educação fez foi criar um grupo de trabalho para perceber o que existe, porque, enfim, não é possível fazer algo de novo sem perceber o que existe, e o que é que é para mudar, o que é que é para manter e em que termos, e, portanto, este grupo de trabalho, enfim, já reuniu com a Associação Nacional de Municípios, já reuniu com o Conselho de Escolas, irá brevemente reunir com a ANAFRE, e já temos uma visão, enfim, creio eu, razoavelmente detalhada da situação atual. E a isto cresce, usando também uma outra palavra, um outro conceito que a Sra. Deputada referiu, a autonomia das escolas. sempre garantida, mas hoje garantida desde 2008, com o decreto de lei relativo à autonomia da gestão das escolas. E, para nós, para este governo também, para este Ministério da Educação, nenhuma descentralização se pode fazer à custa da autonomia das escolas. Essa é uma ideia que está muito presente para nós. Ou seja, o modelo de descentralização terá que ser, esperamos nós, tão bem gizado que permita articular uma série de realidades e que não ponha em causa a autonomia das escolas. Ou seja, que não seja criar, no fundo, sobre as escolas, uma dupla tutela do Estado e das autarquias. Porque, enfim, os diretores das escolas também se vão queixando de que, em alguns casos, os processos de descentralização ou de municipalização acabaram por criar sobre eles esta ideia de dupla tutela em que respondem mais em que... E esta dupla tutela aumenta à burocracia e agora volto a usar um jargão mais jurídico e criam conflitos positivos e negativos de competência. Ou seja, há coisas em que ambos acorrem, a administração central e a local, e outras áreas em que, se calhar, ninguém acorre. Portanto, é também uma... Eu diria que isto que está a ser pensado em termos de descentralização é também uma oportunidade muito importante de clarificação. De clarificação de um modelo que hoje, penso que todos nós temos noção, que é um modelo confuso, com geometrias muito variáveis e disparidades. E, portanto, esta era uma primeira nota mais longa do que eu queria, mas uma primeira nota. São objetivos do Ministério da Educação, para futuro, assegurar uma equidade territorial naquilo a que nós gostamos de chamar sistema público de ensino. O sistema público de ensino, que são escolas, que são, enfim, escolas, sejam estabelecimentos, agrupamentos, é um sistema público cuja equidade, em termos territoriais, em termos de rede, tem que ser assegurada e em momento algum será, esperamos nós, posta em causa pela descentralização. E, para isso, pense-se num modelo de transferência de competências que seja uniforme e universal. Ou seja, sem prejuízo de uma flexibilização, através de modelos contratuais, em princípio, o que achamos, o que faz aqui sentido, é haver uma transferência de fonte legal, aproveitando para fazer essa clarificação, que, a meu ver, além do mais, permitirá assegurar essa equidade territorial. Em segundo lugar, esse modelo terá que deixar às escolas um nível de autonomia que, em algumas matérias, designadamente curriculares, que eu, daqui a pouco, mais especificarei, um pouco mais à frente. E, o terceiro vetor destes objetivos do Ministério da Educação, no âmbito do modelo a implementar, é consolidar a escola pública. E consolidar a escola pública é reforçar a autonomia pedagógica, é diminuir as tarefas administrativas e burocráticas dos diretores de escola, que não têm que estar preocupados com o vídeo partido, esperemos nós, e é reforçar o papel dos professores. E, da nossa perspectiva, nada disto é incompatível com o modelo de descentralização. Bom, em que é que isso se traduz no concreto? E, provavelmente, já chega o momento de eu concretizar um pouco. Enfim, isso traduz-se em concreto nessa transferência universal que, em termos de áreas concretas, pensamos nós que, na linha dos contratos de execução, mas com um modelo que permita, que garanta mais equidade, estamos a falar de edifícios e equipamentos, portanto, de se transferir para as autarquias a construção, requalificação, manutenção, etc., de edifícios e equipamentos, como já acontece hoje com os centros escolares, com as escolas básicas 1 do primeiro ciclo, e, em muitos casos, porque há muitos contratos de execução, com as EB2-3, que são os contratos de execução, estamos a falar em tudo o que tem a ver com transportes, residências de estudantes, refeitórios, portanto, alimentação, estamos ainda a falar nas atividades extracurriculares ou de apoio à família, portanto, aquele período em que nós contamos que as autarquias possam ter um papel importante na ideia de escola a tempo inteiro, permitindo também que nesses períodos haja uma adaptação, haja a introdução de aspectos que tenham a ver com as experiências curriculares locais que poderiam ser pensadas para esse momento e que já acontecem em alguns casos. E, em parte, e aqui isto, não vos estou a trazer um modelo acabado, como é evidente, isto é ainda um trabalho em construção, estamos a falar também de equipamentos móveis das escolas, portanto, bibliotecas, equipamentos informáticos, etc. Há aqui um setor que é problemático, não vos escondo, que é o pessoal não docente, como sabem hoje, em termos de contratos de execução, cerca de 34% do pessoal não docente das escolas hoje é pessoal dos municípios, são funcionários dos municípios, criando às vezes situações que nos venham reportando por vezes como sendo de gestão nem sempre simples, mas a questão do pessoal não docente, estamos a falar de 50 mil pessoas, é uma questão que tem de ser vista. Naturalmente, além do mais, porque há direitos laborais, etc., que temos que a calcular. Ainda assim, no que toca aos assistentes operacionais e aos assistentes técnicos, tendencialmente, a ideia seria que pudessem ser, enfim, da responsabilidade das autarquias, mas, como digo, deixaria aqui a questão em aberto, sem avançar mais nesta matéria. Então, o que é o sistema, o que é aquilo que há pouco eu referi da autonomia das escolas e do cerne do sistema público de ensino, tudo isto é o cerne do sistema público de ensino, não há sistema público de ensino sem bons equipamentos, sem bons transportes, sem que as crianças estejam bem alimentadas, etc., etc., portanto, eu não estou aqui a dizer que há coisas umas mais importantes do que outras, não, são de diferente natureza. Mas, seriam aspectos que seriam geridos, permitam-me expressão, a um nível nacional, desde logo, tudo o que é matéria curricular, porque há claramente interesse na manutenção de currículos nacionais, recrutamento e a colocação do pessoal docente, sem prejuízo de se poder estudar no âmbito de uma revisão que esperamos encerrar no último trimestre deste ano, de revisão do diploma, da contratação, portanto, do concurso de professores, se poderem pensar, ou já estarem a ser pensados modelos de contratação ao nível de escola, enfim, mas é uma matéria que será mantida ao nível do Mosteiro da Educação e um aspecto que eu reputo de muito importante que é a gestão da rede. A rede de oferta pública e até, em parte, de oferta particular, na medida em que a oferta particular que se articula com a oferta pública através de modelos de financiamento é também levada a, faz parte da rede pública. E a gestão da rede é o cerne da equidade territorial que se pretende ter. Portanto, a gestão da rede implica, salvo a melhor opinião, uma análise macro que deve ser mantida na mão, digamos assim, ou deve ser mantida de certa forma no âmbito do Ministério da Educação. E, portanto, não há aqui uma desresponsabilização do Estado, há uma lógica de proximidade local, de aproveitamento das realidades locais, das boas práticas locais que já existem, mas fazendo de acordo com um modelo que seja integrado e clarificador. E que tem que ter um modelo de financiamento, se eu não disser se isto e já e só demora, acho que tenho dois minutos ainda, mas se eu não falo de um modelo de financiamento, naturalmente que estiplico um modelo de financiamento, repensar completamente o modelo de financiamento de tudo isto. Porque, por exemplo, no âmbito dos contratos de execução, os famosos 20 mil euros por estabelecimento são uma coisa cega que às vezes basta, que às vezes sobra, que é igual consoante a escola tenha 40 anos ou 10 anos e isso não faz sentido. E, portanto, aquilo que está a ser pensado, mas ainda tem que ser trabalhado, até porque há outros ministérios envolvidos, designadamente a tutela das autarquias locais, que têm a ver com transferências do orçamento de Estado consignadas às despesas relativas à educação através de um fundo que, enfim, que poderá ter ou não uma gestão partilhada entre a tutela das autarquias locais e a tutela da educação, é algo que ainda está a ser pensado, e que, de acordo com as diferentes variáveis territoriais, do tipo de parque escolar que cada zona tem, enfim, teria essas variantes. Portanto, haverá aqui, naturalmente, um repensar do modelo de financiamento que eu julgo saber ser um dos aspectos que neste momento menos bem conseguido estará a ser. A par disto, e vou terminar num minuto, a par disto, e quanto ao modelo de gestão das escolas, concretamente, julgo que os conselhos gerais, onde, além dos pais também, outros parceiros da comunidade local estão representados, poderiam ter um dinamismo diferente, não parece que seja um problema de legislativo, mas acho que deveriam ter um dinamismo diferente e o modelo de gestão das escolas também é um aspecto que teremos que pensar, porque, volto a dizer, esta ideia de centralização não seria, a nosso ver, feita nunca à custa das escolas. Portanto, para terminar, eu diria que há uma lógica de proximidade democrática, porque as autarquias têm uma legitimidade democrática evidente e próxima das populações que justifica este movimento de centralização, sem desresponsabilização do Estado, sem pôr em causa a equidade territorial e sem pôr em causa também a autonomia das escolas. Muito obrigada.